Próximo personagem a sair de dentro da caixinha do Meclanche Feliz Coleção Toa Amor e Trovão é... É a Valkyria Ainda rola um sentimento? Você não é como os outros deuses que eu matei Ainda rola um sentimento? É a Valkyria Quem precisa? Quanto para a Valkyria Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.